Fim de semana eu vou estar aqui, né? E eu queria fazer um convite para todo mundo no domingo. No domingo a gente tem um negócio muito especial, mas muito especial mesmo. Eu fui para Cuba há um tempo atrás gravar um documentário chamado Vai para Cuba, Eduardo. Porque desde que comecei aqui o maior xingamento que eu tenho é vai para Cuba, Eduardo, vai para Cuba, Eduardo, vai para Cuba, vai para Cuba, vai para Cuba. Vou para Cuba, não conheço Cuba, realmente vocês têm razão. Vou dar para vocês. Vocês não querem a razão? Então a razão é de vocês. Então eu vou para Cuba. E fui para Cuba para conhecer, para visitar, para conversar, para aprender, enfim, para testemunhar. E uma das conversas que eu tive para o documentário foi uma conversa com a Leida Guevara, filha do Che Guevara. E tive ali uma chance de ouvir a história do Che contada pela filha e fazer perguntas. Por exemplo, spoiler, spoiler da conversa. No meio da conversa, é, mas com o meu portunhol sofrível, que eu não sei falar espanhol, vai ser, é, mas... Aí que endurecer, pero sem perder la ternura, né? Ela falou assim, é, só que meu pai nunca disse essa frase. Não foi meu pai que... Então, assim, e você vê, todo mundo repete, né? Então a gente teve uma conversa e a gente resolveu até fazer... partes dessa conversa vão para o documentário, mas a gente resolveu fazer um evento para poder mostrar essa conversa. É tudo gravado em estrutura de cinema, porque documentário é estrutura de cinema, é uma superprodução que a gente está fazendo, tá? Mas essa conversa, assim, é equipe, uma das melhores equipes de cinema de Cuba gravou essa conversa, no lugar onde é o centro, Che Guevara, na frente do carro que o Che Guevara tinha lá. Assim, é inacreditável a conversa. E no final da conversa, a gente ainda vai, só para dar um gostinho para as pessoas, mostrar alguns cortezinhos, alguns trechinhos que depois vão vir no documentário. Vocês, de uma maneira única, de uma maneira inédita e exclusiva aqui no ICL, vocês vão ouvir sobre a história do líder revolucionário mais popular. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não dá para negar que ele é o mais popular de todos os tempos, porque isso, enfim, são as estatísticas que mostram. Pode dar um Google, a gente acabou de falar o Google, dá um Google. Líderes populares, líderes revolucionários mais populares, vai aparecer o Che, ele é o primeiro, mais em camiseta, tatuagem. Mike Tyson tem tatuagem de Tia Guevara e Maradona, tem todo mundo, o mundo inteiro. Domingo, só o ICL para trazer isso com qualidade de cinema, com qualidade de cinema. Vocês vão assistir às oito horas da noite e é de graça para assistir a essa verdadeira aula, até para se aculturar, para não sair falando besteira, que nem eu falei, mas tem besteira muito pior, de gente que fala coisa, enfim, que nunca aconteceu, ou que é sem contextualizar. Então, essa aula é maravilhosa para se inscrever icln1.com.br. Não tem replay, é como se fosse um filme que a gente vai passar, que depois fica para os membros do ICL poderem assistir quantas vezes quiserem, mas a gente sempre dá uma oportunidade para todo mundo poder assistir. Então, esse domingo, se inscreve agora, icln1.com.br. Está aqui no chat o link para se inscrever. você vai clicar, demora literalmente menos de cinco segundos para se inscrever, faz isso, chama todo mundo para participar, que vai ser demais, e domingo a gente vai estar aqui ao vivo. E ainda vai ter uma galera, eu sei que o João Carvalho vai estar aqui, vai ter uma galera depois para a gente conversar, comentar, debater e ver os trechos inéditos, spoilers, do documentário que vai sair depois. Posso fazer uma perguntinha? Agora caiu o muro aqui. Hasta la victoria siempre. É do Tchê, né? Ela não desmentiu essa não. Ou desmentiu? Vamos ver ela no documentário. Ah, meu Deus. É domingão, às oito horas da noite, não percam. Beleza, vamos lá, vamos para a guerra.